Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer indicou o senador Aloysio Nunes Ferreira para assumir o Ministério das Relações Exteriores. A repórter Mara Kenup traz ao vivo para a gente as informações lá do Palácio do Planalto. Oi, Mara, bom dia. Bom dia, Leandro. Olá para todo mundo. É isso mesmo, Leandro. O senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB, assume o Ministério das Relações Exteriores no lugar de José Serra, que deixou o governo na semana passada por motivos de saúde. Em mensagem lida pelo porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, o presidente Michel Temer afirmou que o novo ministro possui uma longa trajetória de engajamento nas causas da diplomacia brasileira. Vamos ouvir. O senador Aloysio Nunes Ferreira tem uma longa trajetória de engajamento nas causas da diplomacia brasileira e na agenda internacional do Brasil. Seu período como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal é um exemplo claro do elevado valor e das importantes contribuições que o senador Aloysio Nunes Ferreira traz para a promoção e a defesa dos interesses de nossa política externa. Ao desejar-lhe êxito em sua missão, o presidente Michel Temer reitera-lhe a confiança que já lhe manifestou hoje pessoalmente em sua ampla capacidade de chefiar o Itamaraty. E pelas redes sociais, Aloysio Nunes divulgou um vídeo falando quais vão ser suas prioridades à frente do Ministério das Relações Exteriores. Eu penso que a política externa, nesse momento em que o Brasil começa a sair de uma crise profunda, pode dar uma grande contribuição, especialmente na área econômica, na área do comércio internacional, na área de investimentos, para trazer mais investimentos, mais prosperidade e mais emprego para o Brasil. Nós temos alguns desafios muito importantes, como dar nova vida ao Mercosul, aproximar o Mercosul dos países da aliança para o Pacífico. Agora o entendimento entre Mercosul e União Europeia pode dar também uma nova oportunidade de uma inserção mais competitiva do Brasil no mundo. E o Brasil é um país grande, um país que tem influência na política internacional a partir dos valores que são próprios do povo brasileiro. A posse de Aloysio Nunes vai ser na próxima terça-feira, junto com a do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Osmar Serralho. Volto com você, Leandro. Ok, Mara. Obrigado pelas suas informações aí no Palácio Planalto. E pelo segundo mês seguido, o governo federal zerou a fila de espera do Bolsa Família. Em fevereiro, mais de 463 mil famílias pobres e extremamente pobres que se inscreveram no Cadastro Único e atendiam aos requisitos do programa passaram a receber o benefício. Em fevereiro, foram repassados quase R$ 2,5 bilhões aos beneficiários. Em média, cada família recebe cerca de R$ 180. E o INSS está fazendo um pente fino nos auxílios doença e aposentadorias para invalidez. A ideia é detectar fraudes e, com isso, o governo já conseguiu economizar R$ 700 milhões. R$ 443 pessoas convocadas por meio de carta iam ter voltado ao trabalho. Para reverter essa situação, o INSS iniciou um pente fino em julho do ano passado. Desde então, 43 mil benefícios já foram cancelados, o que proporcionou uma economia de mais de R$ 715 milhões aos cofres públicos. Ao todo, já foram revisados 37.323 benefícios de 108.643 pessoas convocadas por meio de carta. Nós vamos revisar todos aqueles benefícios que foram concedidos há mais de dois anos e que há mais de dois anos estão sem nenhuma revisão por perícia médica. No caso dos aposentados por invalidez, de todos aqueles menores de 60 anos serão chamados. Do total de benefícios revisados, 11.500 tiveram o pagamento interrompido porque os beneficiários não compareceram ao INSS para fazer a perícia. Quase 29 mil foram cancelados na realização da perícia. Mais de 2.600 tiveram data remarcada. 547 foram convertidos em auxílios-acidente. Quase 1.700 foram encaminhados para a reabilitação profissional. E mais de 3.300 transformados em aposentadoria por invalidez. Ao todo, devem ser convocados pelo INSS mais de 530 mil beneficiários que recebem o auxílio-doença e cerca de 1.100.000 aposentados por invalidez com menos de 60 anos de idade e que estão há dois anos sem perícia. A convocação está sendo feita por meio de carta com aviso de recebimento. Após o comunicado, o segurado tem um prazo de 5 dias úteis para agendar a perícia pelo número 135. Uma pessoa que recebe indevidamente um benefício como uma aposentadoria por invalidez ou principalmente o auxílio-doença sem ter necessidade, ou seja, indevidamente, ela lesa duplamente o fundo de previdência. Lesa duplamente porque recebe indevidamente e, segundo, porque deixa de contribuído no momento que está em benefício. O número de acidentes graves nas rodovias federais diminuiu durante o carnaval deste ano. No entanto, houve aumento de 24% no registro de mortes com relação ao mesmo período do ano passado. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o resultado da Operação Carnaval 2017. Quase 223 mil pessoas fiscalizadas, 1.200 viaturas da Polícia Rodoviária Federal, 200 radares e 1.600 bafômetros. Esses são alguns dos números da Operação Carnaval, que começou a zero hora do dia 24 de fevereiro e terminou à meia-noite do dia 1º de março. Durante a operação, foram feitas 84.867 autuações. As principais causas foram embriaguez, ultrapassagem proibida e falta da cadeirinha infantil. Quase 90 mil testes de bafômetro foram realizados durante a operação. Foram registrados 1.696 acidentes, uma redução de 5,3% em relação a 2016. Os acidentes graves também diminuíram em 18,64%. No entanto, o número de vítimas fatais aumentou em relação ao ano passado, 23,9%. Os estados com o maior número de acidentes graves foram Minas Gerais, Paraná, Bahia, Rio de Janeiro e Santa Catarina. A Polícia Rodoviária Federal afirmou que as principais causas dos acidentes com morte nesse Carnaval foram o excesso de velocidade, a falta de atenção e a embriaguez ao volante, apesar do aumento da fiscalização, dos testes do bafômetro e da lei seca. Todos esses fatores podem ser evitados, o que diminui a violência no trânsito. Conscientização é o que a gente pede para quem está nos escutando. A gente tem tentado intensificar e melhorar a nossa condição de fiscalização, utilizando inteligência policial, posicionando as nossas equipes e os nossos equipamentos nos trechos críticos para a acidentalidade e para a ocorrência de criminalidade. Mas, ainda assim, por melhor que seja o nosso trabalho e de todos os demais órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, o condutor precisa mudar o seu comportamento. Bom, e nós ficamos por aqui.